Tô um pouco nervoso porque eu... Né, você é um par de balançar a perna? Pra falar com você é um negócio sério. Talvez você já saiba ou não, mas... Todo esse tempo que a gente ficou longe um do outro, só me fez ver que eu... Eu perdi muito tempo. Eu tentei te esquecer, mas... Eu também tentei te esquecer. Não deu certo. Eu queria só te... Hoje é um dia importante. É um dia importante, eu já tô aqui, ó. Faz meia hora esperando os moleques aqui em nada. Nada, 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 nada. Mas tudo bem. Enquanto isso, eu faço uma grana aqui, ó. Sou boy surf. Vamos lá. Minha meta é 48. Eu tô ficando muito bom nisso aqui. Na verdade, eu tô bem craque nisso aqui já, tá ligado, galera? Ó, já bati. Já foi pra 52 reais, mano. Cara, de verdade. Galera, o bom disso aqui é que, tipo assim, ó. Você pode estar fazendo o que você quiser. E ainda assim, você tá jogando, tá se divertindo e ganhando a grana, tá ligado? Eu vou... Já aproveito e almoço em algum lugar já. Ó, vai aqui por baixo, 63 reais já. Será que eu consigo fazer alguma coisa pra forrar? Pra forrar grandão mesmo, pra forrar grandão, mano. E o bom é que os moleques tá tudo fazendo dinheiro com isso aqui, galera. O tubarão mesmo. Ontem pagou o MAC da Gabs. Só com o seu boy surf, mano. Pagou o MAC. E olha que a Gabs come, hein? Come e não é pouco, mano. Come e não é pouco. 95 reais. Batendo 100 reais, eu já vou tirar e já tá tudo certo já, tá ligado, mano? Fico feliz pra caramba quando dá certo. 99. Falta só uma moedinha. Bora. Uma moedinha e tá safe. Vem pra cá. Pronto. Retirar. Toma. 73 e 50. Ah, finalmente, né? Finalmente, pelo amor de Deus. Vou deixar aqui, ó. Primeiro comentário fixado. Tem o link pra você entrar e jogar. Graças a Deus, né, rapaziada? Já chegou lá, eu falei pro Juninho, Juninho, taca a franha na cabeça dela. Aí o Juninho já pegou a franha, já me falou, pegou na cabeça dela. E eu falei, é o Gema, viado. Aí ele pegou a Gema e deu a pistola de alta precisão, que é o meu nome da Nerf. Aí ele ficou colocando nas costas dela e falou, vai, entra pro carro. Aí ela entrou pro carro, não arrastou ela pro lugar, abandonou ela, voltou ela em cima de dois tijolinhos. Tá, 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 tá. E o meu nome é só vou ela. E vocês são loucos, né? Tem que ter essa ideia. Ué, eu? É. A ideia foi minha, mas quem concretizou foi esses dois aqui, ó. É isso mesmo. Então, mas pra Debbie e o Lloyd. Ô, Gabs, deu certo, não deu? Era o único jeito da gente conseguir ficar junto. Se ela desmaiasse? Mas se ela desmaiasse, eu tava lá pra finalizar. Ok, então. E deu certo? Deu certo, mano. Deu certo. Tá, vocês estão juntos? Olha. Ainda não. Ainda não. É 6 e 10, tá? A gente marcou 6 e meia lá no parque, tá? Porque é o seguinte, conversei com a Vivi e falei, ó, eu acho que a gente precisa colocar os pingos no Z, eu acho que ela tem que me agradecer, né, e tal. E aí a gente vai se encontrar agora. Deixa eu agradecer pra você contra ela. Não, me alvar. Não, ela não sabe. Olha aqui, velho. Ela não sabe. 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 que foi nóis. Tá, então vocês são mais encantada ainda. De nada também, tá bom? Porque agora você falou em agradecer, eu esqueci, tá bom? Se não me agradecer, eu ia também. Tá, 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 tá. Ela não sabe. E nem vai saber da boca de vocês duas. Beleza? Aperta na minha. Combinado. Se for pra vocês ficar junto. A gente tá com cara de cagueta, não gostei. É, não vai dar uma de X9, mano. Tá, ó, é 6 e 11. Vamos nessa? Tá quase. Vamos nessa? Então vai. Vamos de golpe, nós. Tá ligado. Mas... Ué. A senhora levou um bolo, viado. Não, viado. Não, não é possível, mano. Era pra estar aqui nesse parquinho já, velho. Eu não tenho nem vinte, cara. Achei, achei, achei. E é ela mesmo, viu? É ela, né? É a Viviane, é a Viviane. É a Viviane, é a Viviane. É a Viviane, é a Viviane, é a Viviane, é a Viviane. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou parar o carro aqui, hein. Galera, ela não pode ver que vocês estão juntos, tá? Tem uma moita aqui, ó, uma moitinha aqui, ó. Vocês se escondam aqui atrás, aqui, tá? Meu Deus, galera, galera, é minha chance agora, tá? Atenção. A Vitória já tá aqui, ó. Ela tá de costas. Aê, ela sai, se agacha, se agacha. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Me desejem sorte, me desejem sorte, tá bom? Ei, ei. Tamo junto, é nóis. Vitória. Vitória? Vitória. Oi. É, nossa, é aqui. Ui, 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 ai, ai. Opa, é o canal. E aí? Veio sozinha? É, na verdade, a Vivian veio, mas eu mando ela embora. Ah, ela foi. Ela foi embora. Como é que você tá? É. Tudo bem? É tudo. Bom? Bom, é. É, bom. Vamos sentar? Sentar? É, vamos, vamos sentar. Sim. Tá. Então, vamos lá. É, como é que você tá? Tá... Você tá melhor? É, tô bem, né? Depois daquilo tudo, tô, 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 tô bem. Tô, tô, tô bem. Mas aí é por isso mesmo que eu te protejo nas piores horas. Eu tô aqui pra te ajudar, sabe? Aí o que que acontece? Eu fico feliz que você esteja bem. A Vivian falou que você queria falar comigo, né? É. Na verdade eu conversei com ela, né? E, tipo assim, é que foi muito difícil recuperar você naquele sequestro lá. Mas é, eu dei o meu melhor, sabe? Eu dei o meu melhor. Foi uma briga insana que eu tive com aqueles caras lá. E... Você machucou? Nem perguntei. Não, não. Quase que eu quebrei a clavícula, mas... É, isso. Mas eu tô bem, sabe? Ah, que bom então. Eu queria, né? Te agradecer também. Ah. Você ter me salvado, né? Assim, você me salvou. É. Obrigadão, né? Eu não sei se não fosse você, o que seria de mim? Sei lá, aqueles caras eram meio burros, não sei. Se eles queriam dinheiro, eles falaram que não queriam dinheiro. Na verdade eu não entendi nada, sabe? Aham. Mas tá bom, eles eram espécies de sequestradores horríveis. Nossa. É, não. Mas ainda bem que deu tudo certo. E você viu que pôr do sol bonito que... Ah, que teve hoje aqui, né? O pôr do sol bem bonito, inclusive... Você é nervosa? Tô... Tô um pouco. Tô um pouco nervoso. Tô um pouco nervoso porque eu... É, você para de balançar a perna? É, eu vim aqui pra... Pra falar com você um negócio... Sério. Sabe? É, a gente... Tá, agora você tá me deixando nervosa. Juan, você pode desembuchar logo que eu tenho ansiedade. Se você não desembuchar logo, eu vou ficar criando paranoia na minha cabeça. Dá pra você falar logo o que você queria falar comigo? Vitória, eu... Eu te amo. Tá? Eu te amo muito. Eu... Queria te falar que eu vim pra Londrina. Pra ficar com você. Pra... Pra recuperar o tempo perdido. Sabe? Pra... Eu quero... Ficar junto com você. Sabe? Eu... Eu vou te falar mais uma vez. Talvez você já saiba ou não, mas... Eu te amo. Sabe? E... Todo esse tempo que a gente ficou longe um do outro... Só me fez ver que eu... Eu perdi... Muito tempo. E eu não... Eu não quero mais perder tempo. É, eu também queria falar que eu... Eu também te amo e... Eu fico feliz de ter voltado. Eu tentei te esquecer, mas... Eu também tentei te esquecer. Não deu certo. É... Eu... Eu queria só te falar que... Eu te amo, Oizede! Não, não, não. É... Parabéns nego. Obrigado, vindo. Voltar, voltar... Eu falei... eu não sabia que ele estava aqui sabe localização do olha a gente deu tá depois a gente conversa história vem aqui a gente precisa conversar bom tinha um probleminha não sei não sei que eu vi sozinho pra cá sabe senta aqui cuidado vai cair não né não vou não vou cair se eu caio caiu pra cima de você era tão engraçado esqueci como se beijava bem é o beijo era bom e eu sou completamente apaixonado por você todo esse tempo que a gente teve longe um outro em nenhum momento eu parei de pensar em você o momento parei de imaginar gente junto de me culpar por coisas que eu talvez deixe o tempo passar eu só quero ficar com você independente da distância independente dos problemas que a gente tenha eu acho que ele simboliza a gente porque eu tenho dois golden também é verdade né juninho ele vai você pra ele não vai morrer é muito bonito tá gostei de você mas agora vai embora vai 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 falar deixa o dinheiro mesmo que eu só inventei agora bom voltando ao assunto que a a gente estava mais ou menos nessa posição aqui é é é para de perder tempo é é como eu digo né quem perde tempo é relógio que saudade que eu dava isso aqui é bom é é melhor a gente tem uma plateia ali né aí eu tomei o é conformado com a situação é e agora 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 a gente agora a gente eu você você e eu e nós dois não sai por suas rias ela já fazia isso foto mas o seu sorriso é lindo que eu também que eu tô mesmo é e não é não 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 é a nossa não tem como eu tô feliz isso valeu a pena né eu acho que sim é bom então queria dizer pra vocês é não teve um pedido ainda sabe mas foi só isso que aconteceu mas aí fui eu que mandei sabe o que importa é que chupando a língua do outro já tá bom romântico chega a gente chega chega talvez seja na hora de ir pra casa vídeo a gente vai lembrar que a gente é nada é gente só falar um negócio aqui a gente queria ter o que dizer pelo menos eu queria não sei não só um momento mais a só e não sei o que você acha que a gente vai comer alguma coisa é então a gente conversa beleza gente agora eu tô junto e feliz para o tempo né nossa recuperar o tempo não quer dizer que pra você a gente perdeu o tempo eu acho que foi você não acha nossa acho que a gente já podia estar com um filho que não é cachorro é bom uma hora que a gente viva feliz para sempre é que eu tô muito emocionado não acho que não eu tô muito bom tá bom ó não ó 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 E aí